entrou e aí galera boa noite a todos tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de biowasing 3 de estilo br tô aqui com o meu ford maverick se eu vender com tá valendo bom estou aqui com o meu maverick 5 marchas sim você não escutou errado 5 marchas original esse carro é 4 marchas porém eu tava precisando de um câmbio de 5 marchas porque quando já tava quarta no câmbio no câmbio ele ficava como é que é sem pressão como ele é turbo né então vou mostrar aqui pra vocês o test drive 400 metros continuar e a diferença que deu é que agora né um câmbio de 5 marchas que eu peguei de um golzinho e é o que acontece e agora ele consegue ter pressão de 4 a marcha ter mais final e chegar aos 300 lá fumaça é você que tá em dúvida ó botou v8 4.9 original do maverick tração traseira câmbio de 5 marchas do golzinho entendeu ó a voltou eita o jogo voou aqui ó agora sim não tinha salvo tá vou aplicar aqui agora tá assim tá com 5 marchas eu podia ter colocado o câmbio do civic se que eu tinha comprado uma vez mas nem me veio na cabeça porque o civic se o câmbio é 6 marchas mas eu tô guardando dinheiro pra comprar o câmbio do eu tô guardando dinheiro pra pegar motor e câmbio do Dodge Challenger tomara que daqui algumas semanas eu consiga já o dinheiro eu ter que jogar pra isso né vou fazer algumas corridas não é meus amigos é vamos lá drag race acho que eu já vou começar direto no aqui no ômega aqui que é rapidinho 5 corridas agora com esse câmbio de 5 marchas o que acontece quando a quarta de 5 marchas o que acontece quando a 4 marcha entra de 3.500 rpm para cima ele consegue ter pressão de turbo né o tubo começa a encher então ele só vai ou seja a velocidade final agora aumentou aqui que é bom aqui é bom aqui é bom Eu não vi o 0 a 100, mas acho que mudou também, vamos correr um pouquinho agora no multiplayer, vou procurar sala aqui, vou em qualquer uma, de preferência vou em uma sala, deixa eu ver, pera ai, não pera ai, quero uma sala qualquer cara, vamos lá, vamos ver a máxima nos 800 metros, não, não pera ai,ane durante seis horas, vamos corretar dois milhões de minutinhos, O que é bom tá para lançar aqui nesse jogo a pista infinita né o que é bom porque aí vai dar para acelerar no máximo carro a máxima de cima Verique aqui se não me engano é 420 por hora Vou mostrar para vocês, acelerando, virando, a medida de carro. Poxa, eu não sei o que aconteceu agora que a velocidade máxima não caiu, mas antes de colocar o câmbio de 5 marchas, a máxima desse carro, medindo assim, de 4ª marcha, era 420 km por hora, 420 não, 421, só para ser diferente, vem 814 cv e 170 kg de torque, é um cássimo forte. Talvez eu grave ainda hoje outro vídeo de, mais um vídeo de Biorrisky 3, está faltando um vídeo desse jogo no canal, e esse jogo aqui vai ser bem de vez em quando, os outros, os outros histórias sobre carro, tutorial de Midnight, vão continuar ainda, só que eu eu tenho que tomar mais foco, eu tenho que dar mais foco no Real Racing 3, porque para avançar naquele jogo que é triste, me faltam alguns carros do nível Amador, e depois ter que partir para o Pro, fazer evento, e um monte de coisa, e no mais, acho que é isso, eu vou, acho que, fazer outra gravação amanhã, e eu passo que lá para as 3 horas, se não tiver mais nada, se não tiver nada amanhã 3 horas, eu vou dar um jeito. pronto, então, vou nessa, falou. Deixa o like e se inscreve para o vídeo quase sem, mais nice.